Vamos falar então das enquetes? A roça que tá aberta aí, meu povo, roça quádrupla, diferentona, Cesar Black, Radamés, Tãozão e WL. Gente, e assim, pelo menos por agora, não dá pra gente bater o martelo em absolutamente nada. Olha isso daqui, a nossa enquete aqui do canal, meu povo, tivemos até agora 21 mil votos únicos, quero agradecer o engajamento de todo mundo. Vote, você que ainda não votou, é só você entrar na comunidade e votar, beleza? Olha só, Tãozão tá na frente com 38%, o Tãozão, WL tá em segundo com 29%, Black 18% e Radamés em último com 15%. Então, segundo aqui a nossa enquete, tá bem dividido, tá? Tá bem, não tá aquela coisa, alguém disparado, né? Quem tá aqui na frente é o Tãozão com 38%, então não tem nada, aquela coisa, né, super disparado na frente e tal. Tá tendo um equilíbrio, também não tem aquela rejeição total. Então, a nossa enquete tá falando que os crias voltam, né, o Tãozão e o WL, e os paiolers, Black e Radamés estão fora. É o que diz aqui a nossa enquete agora nesse momento, beleza? Black e Radamés fora, Tãozão e WL continuam. Já que na média dos sites, olha isso daqui, na média dos sites, algumas enquetes aqui, ó, duas enquetes apenas fora Tãozão, uma enquete aqui apenas fora WL, todas as outras aqui entre César e Radamés. Na verdade, todas as enquetes aqui apontam pra eliminação do César Black. Na média final, temos o Radamés em primeiro, olha que loucura, acho que foi uns percentuais altos aqui que puxaram ele pra cima. 33,73% Radamés em primeiro, aí tem aqui 28,23 Tãozão em segundo, 28,31 WL, né, em terceiro. E o Black, aqui sim o Black com uma certa rejeição, lá atrás com apenas 9,73%. Então seria aqui, né, segundo a média dos sites, mas assim, não dá pra gente bater o martelo, não dá pra cravar. César Black e Tãozão, César Black e Tãozão que estão sendo aqui os eliminados na média do site. Só que é aquilo, gente, muito próximo todos aqui. Não dá pra gente cravar nada absolutamente, pelo menos por agora, tá? No Twitter, olha só, no Twitter todas as enquetes estão apontando pra volta dos Crias, Tãozão e WL, e pra eliminação dos Paiols aí, Radamés e César Black. 48% fica WL, caramba, aqui tá alto, hein? 33% fica Tãozão, 12% fica Black, 6% fica Radamés apenas. Então Black e Radamés fora, WL e Tãozão continuando. YouTube, mesmo cenário, saindo os Paiols, os Paiolers e ficando os Crias. 38% fica Tãozão, 31% WL, 16% fica César Black, 13% fica Radamés. Então Radamés e Black saindo, Tãozão e WL continuando. Todas as enquetes aqui do YouTube estão apontando aqui nessa mesma direção, inclusive a nossa, né? E aqui nos dados consolidados, finais, 663 mil votos até agora computados. Na frente temos o Tãozão com 34,30. Em segundo, WL com 32,52. Radamés em terceiro com 19,88. E César Black, 13,30 em último lugar. Tá aí, meu povo, esse é o cenário agora nesse momento, não dá pra gente cravar absolutamente nada. Nada, absolutamente zero de certezas de, sei lá, probabilidade aqui. Eu acho que pela questão de divisão de votos, o voto ser pra ficar na Fazenda, e aí sempre tem a divisão das torcidas, eu acho que vai sair um de cada. Acho que as enquetes não vão acertar. Vai sair um do Payol, que eu acho ainda que vai ser o Radamés, e um dos crias que eu acho que vai ser o WL. Eu acho, tá? Meu palpite, na contramão de todas as enquetes, eu acho que vai ficar César Black e Tãozão, vão continuar. E o Radamés e o WL vão acabar saindo. Acredito eu, tá? Mas assim, também vai ser por pouco.